Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos Encantamento. Olá Rogério, olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca. Você aí de cada canto do Brasil que nos acompanha há mais de 5 anos. Sempre, a gente sempre tenta trazer pessoas com histórias inspiradoras. E hoje eu tenho o prazer de trazer um colega, um amigo, o Ian Carlos, que tem uma história muito bacana, peculiar, criativa para compartilhar com você. Principalmente você que está pensando o que eu vou fazer da minha vida, da minha carreira, como que eu construo uma carreira de sucesso. E mesmo tão jovem, ele vai compartilhar um pouco disso. O Ian é um entusiasta, como ele mesmo se autodenomina, das tecnologias emergentes. O que será isso? Olá Ian, tudo bem? Conta para a gente um pouquinho de você, cara. E aí Toshio, tudo certo? Bom, meu nome é Ian, eu tenho 23 anos. Hoje sou líder local de criatividade, como nós nos conhecemos lá atrás. E eu estou por aí, tentando ajudar de alguma maneira as empresas. Você trabalha na empresa Mento, né? Explica um pouquinho o que é a Mento, o que ela traz de diferencial e o que você faz nela. Legal. Hoje a Mento, ela atua principalmente no setor de consultoria e treinamento de pessoas físicas. Na parte de consultoria, em gestão. Nós trabalhamos muito com as metodologias ágeis, com planejamento estratégico. E alguns outros métodos e ferramentas que buscam auxiliar as empresas nessa organização. Nesse planejamento, ou mesmo até melhorar a produtividade das equipes. Agora, uma coisa que chama atenção, né? Desde quando houve o evento, né? Que foi o World Creativity Day, né? O Dia da Criatividade Mundial, né? E você trouxe esse evento aqui para o Oriente, né? Uma cidade pequenininha aqui do interior de São Paulo. Mas ela entrou dentro de um mapa brasileiro e mundial. E com atividades promovendo a criatividade. A criatividade realmente não é coisa de artista que fica lá o dia inteiro, sabe? Sem pensar muito nas coisas, fica pintando. Ou isso traz resultado financeiro no negócio, na vida das pessoas? Legal, legal. Criatividade, ela impacta diretamente na sua rotina. E você não precisa ser um artista para ser criativo. Eu costumo falar que você não precisa ir para São Paulo para ter inovação ou para ser criativo. Não, a criatividade está aqui. Você consegue, daqui do interior de Oriente, Pompeia e Amarilha, criar soluções mirabolantes, fora da casinha, digamos assim. Então, impacta diretamente. Porque quando você busca soluções criativas, né? Ou seja, com menor valor, menor custo. Muitas vezes você vai impulsionar seu negócio. Então, é algo bem bacana a se pensar. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Principalmente com as empresas grandes. Elas têm seus departamentos de criação. Mas isso significa que mesmo as micro, pequenas empresas, as pessoas que estão começando, elas podem usar, sim, das ferramentas para poder fazer uma diferenciação nos seus negócios, né, Ian? E, de uma certa forma, a Mento também auxilia nisso, né? Exatamente. Então, nós trazemos algumas dessas técnicas, né? Que muitas vezes as empresas não param para refletir sobre. São coisas simples, né? Mas muitas vezes são difíceis de se implementar no dia a dia. Mas são simples, né? Porque tem que pensar muito na questão da cultura, né? Porque impacta diretamente a cultura da empresa. Mas é exatamente isso. São ferramentas, métodos simples que impactam. Eu vou ajudar na economia, né? Eu vou ajudar até na criação de um ambiente aberto à mudança, aberto à inovação. Então, nós temos que fomentar mais isso. Outro dia, né? Eu tinha feito até uma live com uma outra pessoa especialista em fazer com que você tenha ideias e soluções nos seus negócios através da Lego, né? Daquelas pecinhas de montar, coloridas e tal. Vocês também utilizam isso também, né? Sim, sim. Nós temos alguns workshops, né? Principalmente para auxiliar e ensinar sobre gestão. Então, nós utilizamos do Lego, né? Que é algo lúdico, prático, para tentar ensinar. Muitas vezes a pessoa não tem uma formação de administração, né? Não entende muito. Então, para tentar trazer o melhor proveito e ela entender o que é o recurso, o que é a equipe, né? Como se planejar. Então, é muito fácil ela visualizar com o Lego. Então, é uma ferramenta excelente para isso. Que bacana, né? Então, assim, a pessoa que está assistindo a gente às vezes é um empreendedor ali que ele ainda nem tem formação como eu também não tinha, né? Eu fiz cursos, eu estudei muita coisa e depois de alguns anos que eu fui fazer uma faculdade, dois anos para entender melhor sobre gestão. Mas ela não precisa se sentir. Então, é possível ela conseguir melhorar a gestão mesmo sem ter tempo para fazer a faculdade. É achar formas alternativas e rápidas e práticas de fazer a coisa acontecer. É possível, então, né, Ian? É possível, sim. É extremamente possível. Tanto que muitas vezes nós aplicamos pessoas que, por exemplo, nem terminaram o ensino médio. Porque é aquilo. A facilidade hoje, com tanta ferramenta disponível, então é muito grande. Você aprende muito fácil hoje. Está disponível no mercado. A gente só precisa conseguir organizar nessa quantidade de informações. Eu acho que é um problema que às vezes a pessoa se perde. Ela entra para estudar sobre como resolver o negócio. Daqui a pouco ele está vendo sobre o futebol que ele viu. Aí ele vai ver alguma outra piadinha, não sei o quê, né? Acho que tem que ter um pouco dessa organização, Ian. E como que você faz? Porque você é um cara criativo, lida com criatividade. Você está desenvolvendo a sua carreira de um modo muito bacana que a gente vai falar ainda. E como que a pessoa consegue manter o foco? Você é um cara que consegue ter esse controle de foco? É aquilo. Quando você pensa em uma pessoa criativa, a primeira coisa que você pensa é um pouco de caos. Desorganizado. Exato. Mas o que acontece? É aquilo. Tem que usar das ferramentas que você conhece. Então faz um Kanban. Se planeja. O que você vai fazer essa semana? O que você vai fazer hoje? Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Então são coisas a se pensar. Porque senão o dia a dia te engole. Muitas vezes, por exemplo, eu estou estudando sobre um determinado assunto. No meio do caminho aparece outro super interessante. Eu poderia muito bem largar e ir para esse outro. Que era a minha vontade. É o meu desejo. Mas não. Vamos primeiro acabar esse e colocar esse numa listinha. De desejos. Quero ver isso futuramente. Porque senão é isso. Exatamente. É tanta informação. Chega de todo lado. De todo lado. Tanta coisa. Que se você não se planejar. Se você não priorizar. Você acaba se perdendo. Compreendo. Dentro disso. Você tem 23 anos. Mas você se graduou em Big Data no agronegócio. Você estudou na FATEC da Fundação Shundi Nishimura. Você também, olha. Você é mestrando em gestão de recursos agroambientais. Pelo Instituto Agronômico de Campinas. Então, a educação. Como que ela entra? Você enxergou que essa seria a forma de você ter a sua... A gente saiu de... Um dia antes. Para quem está assistindo depois. Mas, enfim. Hoje é dia 8 de setembro. Então, dia 7 de setembro. Dia da independência. A gente estava falando da independência. Não só do Brasil. Uma independência sua. Pessoal. De você querer se libertar. De você conseguir andar com as próprias pernas. Você enxergou a educação como uma forma de crescimento. De buscar a sua independência pessoal e financeira? Sim. Eu acredito muito na educação. Então, é aquilo. Eu acredito que a educação muda pessoas. Ter acesso ao conhecimento, às informações, né? É extremamente importante. Então, eu sem essa educação que eu tenho hoje. Sem o conhecimento que eu tenho hoje. Eu ainda fico me... Às vezes eu penso, né? O que eu faria hoje sem isso? Porque, principalmente na área que eu estou. Ter esse conhecimento é extremamente importante. Então, eu sempre busco me aperfeiçoar, né? Então, eu sou uma pessoa inquieta nesse quesito, né? Então, estou fazendo curso. Estou fazendo faculdade. Acabei a faculdade. Já vou para o mestrado. Ah, não. Estou acabando o mestrado. Vamos fazer outro curso aqui, ali. Entendeu? Então, tipo, para mim, essa questão do conhecimento, né? É extremamente importante. Então, é sempre estar buscando... Estar atualizado com o mercado também, né? Porque se você conhece o mercado, você conhece as novas ferramentas, você vai saber lidar melhor com o seu dia a dia. E muitas vezes você tem até uma ideia de um produto a se criar, uma solução, né? Que pode ajudar diversas pessoas. É interessante, né? Então, a questão da educação contínua, capacitação contínua, ela é algo que te traz resultado, né? Na sua carreira. Porque, como a gente estava falando antes de começar a gravar, existe um gap aí, uma necessidade gritante do mercado, né? De mais de meio milhão de vagas na área de TI. Existem FATECs aí, com cursos excelentes, como você mesmo fez, né? Hoje você está num cargo de direção tão jovem, mas pela sua competência, mas pelo seu esforço. E isso está disponível. E a gente está no mercado onde a gente vê tanta gente desempregada, né? Mas com possibilidade de estudar. Conta um pouquinho disso. Vale a pena o jovem investir? Porque você, há poucos anos atrás, com 13 anos, estava consertando o computador e entrou no mercado do TI dessa forma. Fazendo manutenção na cidade de Oriente e, de repente, como que foi isso daí? É legal, né? Porque, olhando para o passado, né? Quando eu comecei, eu não sabia que o TI iria se transformar nessa grande potência, por exemplo. Então, eu sempre gostei de mexer, arrumar os computadores, né? Formatação, essas coisas. E eu falei, vou continuar nessa área. Eu quero continuar. No momento que eu decidi fazer a graduação, né? A hora que eu percebi que o negócio estava mudando, eu falei, opa, eu tenho que continuar nessa área. Porque é aquilo. Tem falta hoje no mercado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Informação e Computação, hoje faltam muitos profissionais na área. Tanto que estão tentando, de algumas maneiras, conseguir trazer pessoas de outros cursos para a área de computação. Então, existe muita oportunidade. Tem muita vaga aberta. Então, se você decidir, de algum modo, vir para a área de computação, pode vir porque você vai ser recebido de braços abertos. Porque tem muita vaga aberta. Mas aí, a gente tem um certo conceito, que pode ser que seja errado, de que parece que coisa de computação é só para jovenzinho. E uma pessoa que já tem uma certa idade, passou dos 30, passou dos 40, e está querendo recomeçar, recolocar, buscar uma nova forma, uma nova carreira, mesmo com mais idade, é possível ele começar a estudar e entrar no mercado? Existe espaço para isso? É possível, sim. Existem até algumas iniciativas que apoiam pessoas de, como posso dizer, um pouquinho mais de idade. Então, existe a 42, que é uma escola de São Paulo, gratuita. Eles te dão até bolsa, caso você precise. Existem diversas, até pessoas, até em internet mesmo, YouTube, cursos online, que estão lá, dispostas a fazer você mudar e entrar na área. Então, é aquilo. Não existe essa restrição por idade. Você pode começar mais tarde nessa área. Como, por exemplo, eu conheço algumas pessoas. Então, é uma área, é aquilo. Ela está carente, né? Então, ela precisa de mais profissionais e ela aceita as pessoas, sabe? Está disposta a treinar. Me faz lembrar um pouco, né? De como foi quando houve o boom da publicidade, lá nos anos 80, principalmente, onde não existia nem curso exatamente de publicidade. Existia apenas a SPM, que tinha realmente um curso mais antigo, primeiro. Mas, assim, era um mercado que aceitava todo mundo. Alguns mais para a redação, outros para a parte de artes. E não tinha alguma graduação. Com o tempo, começou, então, assim, a solidificar. A gente vive, acho que esse momento de um boom, né, Ian? Só que com a diferença de que isso, cada vez mais, vai ser algo com potencial de crescimento gigantesco. Você entende que isso a gente está no início? Isso não é uma bolha e a gente está apenas no início de um movimento? Eu entendo que sim, é o início de um movimento, né? Principalmente, se as tecnologias emergências estão surgindo. Você ouve muito se falar hoje de metaverso, inteligência artificial, IoT, né? E diversas outras tecnologias, né? Que, o quê? Vão mudar e impactar diretamente como nós nos relacionamos hoje empresa com consumidor, né? Como nós criamos nossos produtos, como eles estão dispostos hoje no mercado, né? Então, essas tecnologias vão mudar dessa maneira, né? Tanto que, daqui a um tempo, eu acredito que nós não vamos precisar mais ir num supermercado, por exemplo, presencial. Porque você já está vendo, hoje é muito por aplicativo. Existem os aplicativos de compra, o próprio iFood, né? Já tem a parte de supermercado, né? Imagina, daqui a um tempo, você acessar remotamente e falar o que você precisa, né? Então, a tecnologia vai revolucionar a maneira com que as coisas funcionam hoje. Então, eu acredito que é apenas o começo. Que legal, né? E, em cima disso, tudo aqui, a qual, né? Acho que a gente tem bastante material, muita coisa pra gente poder conversar. Mas o nosso tempo, infelizmente, é um pouquinho curtinho. E eu queria que você já começasse a deixar dentro dessa sua experiência, né? E pras pessoas que estão buscando se reinventar, tanto na carreira, quanto nos próprios negócios delas. Que elas podem usar a tecnologia a favor. E, às vezes, elas têm um pouco de medo. Qual a mensagem que você consegue deixar pra toda essa galera aí? Olha, de início, eu diria pras pessoas procurarem compreender as ferramentas mais conhecidas hoje. Por quê? Se você tentar compreender, por exemplo, o Instagram, o que é o famoso chatbot, tem algumas ferramentas, alguns nomes muito conhecidos. Que o quê? Podem revolucionar e, às vezes, até ajudar você na gestão, no desenvolvimento do seu negócio. Por exemplo, eu tenho... Vamos supor que eu tenho uma loja. Eu posso muito bem criar um Instagram, anunciar, né? Tentar traçar estratégias pra divulgar. Então, as tecnologias estão aí. Elas estão pra serem utilizadas a favor, pra auxiliá-los nos seus negócios. Então, é isso. Tentem entender as tecnologias e como elas podem ser aplicadas no seu negócio. Porque eu tenho certeza que isso vai trazer resultado e lucro. Resultado e lucro, é isso que você tá procurando? Pois bem, resultado e lucro. Se você quiser mais contato, você pode entrar em contato também com o Ian, com a Mento. Mas entra em contato com o Ian. Ian, qual que é a sua rede social? Se alguém quiser tirar mais dúvidas ou entender um pouco mais a metodologia que vocês utilizam, qual que é o canal? Bom, pode me procurar lá no LinkedIn, Ian Caio, igual tá escrito. Ou no Instagram, também, mesma coisa. Ian Caio, você vai me achar. Normalmente é o primeiro que aparece. É, é um nome bem diferente, né? Tinha que ser uma coisa, um nome já criativo, indicando esse cara excepcional, que eu tive o prazer de conhecer. E eu deixo já, desde já, o agradecimento pela participação. Espero que você que acompanha o nosso Café com Pipoca tenha gostado bastante assim como eu gostei. Fiquem atentos até o próximo Café com Pipoca. Beijo no coração e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leveni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Tecnoplus. É mais. É plus. Onde você estiver. Pierutti Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Ótica Férez. Que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de Grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Weiter. Criamos as melhores raças de chihuahua e spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.